Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Legion, esse killerzinho aqui que irrita todo mundo, meio monte, depois do work dele, irrita bastante porque ele bate com o poderzinho dele e já pode sair correndo pra bater em outro, ele vê a hora de todo mundo, então é bem interessante. O poderzinho dele é bem irritante também, putz, meu Deus, mas é um killerzinho fraco, mas é bem divertido de jogar com ele. Enfim, já tô aqui com essa build, que é buildzinha que eu adoro jogar com ele, que eu adoro usar com ele, é muito boa essa build, porque ele é um killer que toma muito looping, então essa build, quando eu era looping, eu consigo recarregar, vocês vão ver, eu já vou explicar pra vocês. Essa build consiste no... Márbio Quintile, toda vez que eu engancho o survival, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival diferente que eu engancho, no total 100%, então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay. E aqui é o Enduring, que qualquer stun de pallet é reduzido em 50%, então eu adoro usar essa perkzinha, porque eu tenho agonia de stun, então como eu ignoro todas as pallets que os caras vão tacar, é bem importante usar essa perk, ainda mais combando com o Spirit Fury que eu já vou mostrar pra vocês. Tá aqui, o Spirit Fury, que quando eu quebro os dois pallets, a próxima quando eu sou stunado, ela quebra instantaneamente, e com o Enduring eu volto mais rápido ainda, então o combo desses dois perks é muito interessante, eu recomendo vocês usarem, vocês não vão se arrepender, é muito bom. Então esse perk aqui é o da Spirit, e o Enduring é do Billy, então só o pau Billy e a Spirit que vocês liberam esse combozinho, que é bem interessante. E aqui o save the best for last, que a cada porrada eu ganho um token, e no total de 8 tokens, mas eu não posso bater na minha obsessão, porque senão eu vou perder 2 tokens, entendeu? Então eu só ignoro a obsessão e ficar dando hit nos caras, que eu vou acumulando token, e com cada mais token que eu acumulo, eu consigo recarregar mais rápido depois que eu dou o hit, tá ligado? Então é bem interessante, e com o poder dele, como eu posso dar duas porradas no cara, com, tipo, rapidão, dou uma porrada e já dou outra, então eu acumulo um stack com isso, então é bem interessante. Aqui eu vou com o Cold Dirty, só pra diminuir a fadiga do Legion, só pra isso, ele diminui a fadiga depois que sai do poder, então eu acho bem bom esse, 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 esse addon, ele era melhor antes do rework, mas agora, já tá bom, é a vida. Esse aqui é o iridescente bottom, que, cara, esse, esse, quando eu bato em um survival com o poder, o mapa inteiro fica com o raio de terror do killer, tá ligado? Tipo, fica com a música altando, como se eu estivesse do lado do cara, tá ligado? Então, é bem interessante, porque os caras ficam muito bugados, e com isso eu consigo ver a aura dos survivors no mapa inteiro, depois que eu bato em alguém, tá ligado? Vocês vão ver na partida. E também, depois que eu bato em alguém com o poder e pulo uma pallet, o cara taca a pallet e eu pulo ela, ela simplesmente quebra. Então, é bem interessante esse addonzinho, um dos melhores addons pra ele, disparado. E eu vou usar ele aqui. Então, é isso, gente. Prova partida. Ok, bora lá. Esse mapinha aqui, muito survival odeia, viu? Geralmente os Macmillan são ótimos pra survival, mas esse, essa versão aqui é complicada, hein? Tem muita gente que reclama, eu mesmo reclamo às vezes por ser, é, por ter muitos lugares que não se tem nada, tá ligado? Mas enfim, bom, já achei o Dwightzinho aqui já, já achei o Billzinho, tá todo mundo por aqui. Isso é muito bom, se ele tacar o pallet ainda dá tempo de boa, eu acho. Ah! Não dava, não. Droga, eu achei que dava. Mas é a vida, é a vida. Agora ela vai ficar me olhando por ali, ó. Eu vou fingir que eu... Ela deve ter corrido reto, ela não é boba. Nossa, a Fingman também tá aqui, tá todo mundo aqui, véi. Tá todo mundo aqui, mano. Vamos atrás dessa Katezinha aqui, então. O... A questão do League é o seguinte, véi. Tu bate e tu sabe... Tu consegue ver onde todo mundo tá, tá ligado? Então... Então não vale a pena você ficar muito num Survivor só. Esse killer aqui enche bastante saco, na real. Vai tentar me dar a volta esse pá? Deu, deu a volta, sabia. Pode é que dá pra... Dá pra dar a volta direitinho no League, porque quando ele pula, véi... Ele... Ele dá o maior espação pro cara passar por trás, tá ligado? É foda. É complicada essa vida. Mas, ó, já bati nela, já vamos sair daqui. Eu já tenho mais alguém aqui, ó, pegando a caixinha. Se ela tacar o pallet, tá, véi. Eu tô com o Spirit Fill, então é importante... Eu quebrar essa palletzinha aqui. Vamos ver se ela vai tacar da checa. Eu acredito que ela vai pular a janela, porque geralmente fazem isso. Não pulou, vamos tentar pular aqui então pra aproveitar ela. Agora pula de novo. Hello, agora pula de novo. Pronto, aqui ela cai. Cai não, né? Aqui eles iam cair no bait, né? Tá, tá os dois ali. Vamos encher o saco deles ali, então. Porque esse killerzinho aqui é pra encher o seu saco. Justamente pra isso, véi. Alright, alright. Nossa, ela jogou muito bem com o Dead Hard agora. Mas é o seguinte, né? Eu ia bater nela e ia vazar. Agora eu pedi que eu vou dar a volta pra ela não pular. Ah, ela pulou. WTF, véi. Eu deixei claro que eu ia dar a volta. Pra justamente ela não pular. Agora eu vou dar a volta mesmo. Mentira, não vou porra nenhuma. Ah, agora você caiu, né? É. Beleza. Põe naquela obsessão, véi. Dei mole. Esqueci aquela obsessão. Esqueci do Save the Bad. Não, eu simplesmente esqueci, véi. Que merda. Mas ok. Vamos enganchar ela aqui então. Já consegui garantir minha stack dela. Já acabou o gerador já. Eu vi rastro por aqui. Tem alguém por aqui que eu não tô ligado. Tem alguém aqui, sim. É a Fang Min. Beleza. Eu sei que ela tava machucada, mas não tá, não. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Beleza. Ah, ela tá com life. Pode crer. Ela deve ter vazado. É, vazou mesmo. Vazou mesmo. Fiquei que vou nela, ó. Fiquei que nem viu o Bill. Fiquei que nem viu. Agora vamos lá encher o saco dele. Fiquei que a Bill. 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 Beleza. Aqui é o seguinte, ó. Pra conseguir mais stack, ó. Eu vou e dou outra porrada nele. Tá vendo? Porque eu junto muito stack com isso. Você viu que eu pulei a pallet, né? E aí quando eu pulo a pallet no poder. Depois de ter batido alguém, ela simplesmente quebra. Simplesmente quebra. Esse addon é muito bom. Não é addon forte assim, mas é bom. É um bom addon. Se o jogo tivesse apertado agora, eu deixaria ele no chão e iria atrás dela. Mas como o jogo tá tranquilo por enquanto. Vamos pegar ele e enganchar de boas. No último caso, a gente faz o relugzinho. Porque eu não gosto realmente de fazer relug. Que é chato, mas... Mas às vezes é necessário. Ok, vamos enganchar ele aqui. Agora eu só vou correndo pra cá. Foda que eles tão se rilando, tá ligado? Se eu tivesse com aquela buildzinha lá na... Eu vou fazer um videozinho. Confia que eu vou fazer um videozinho com uma outra build dele bem interessante. Vocês vão gostar bastante. É bem chato por survivors. Mas jogar com ela, meu Deus. Meu Deus. Meio abelos. Eu ligo pra cá. Agora eu vou voltar aqui, ó. Ah, nem tem pallet aqui. Morreu, então. Não tem pallet ali também. Ela vai fazer o seguinte. Ela vai tentar usar o Dead Hard pra chegar na janela, mas ela não vai conseguir. Ela vai conseguir sim, porque o Dead Hard é muito OP. O Dead Hard é muito OP. Ok, vamos lá. Agora eu tô com o Spirit Fury. Beleza, aqui quebrou a pallet. Agora ela vai pra janela. Beleza, e aqui é GG. Derrubei ela. Agora vamos... Vim nesse carinha aqui que tava... Não sei se ele ficou por aqui. Ou se ele vazou e meteu o pé. Ele meteu o pé, né? A fang minha ali não era pra ter batido na cage, porque ela é a minha obsessão. Burro. Mas eu não podia deixar ela ali e fazer aquele gerador, velho. Se ela deixasse ela ali... E aí ia ser mais um gerador feito. Ia ser muito complicado. Então eu precisei vir nela, tá ligado? Isso aqui é fuê-da. Isso aqui é fuê-da. Vamos enganchá-la aqui. É a segunda dela, então... Não perco meus stacks mesmo. Né, pra sempre. Ó, gente, aqui, ó. Já ouvi. Vamos vir pra cá, pra esse lado. What the fuck? Isso que é um minhão. Eu tô louco? Posso tá louco? Mas a vida, ela tem dessas mesmo, entendeu? Você acha uma coisa, mas não é. Nossa, eu nem vi o cara. Olha, imagina, nem te vi, velho. Ipa! Agora eu pulo, quebro o pallet. Beleza. Cara, eu não ia ter entendido nada, né? Quem não conhece o Ceador fala... Ah, o pallet quebrou sozinho o hack. Hask. Ah, ele tava me olhando. Achei que ele ia dar a volta. Ele tá com o life também, depois que você pula a janela. Tu fica rapidão por três segundos. Vamos voltar aqui pra encher mais o saco ainda. Beleza. Ah, eu tô sem o... Eu vou esperar carregar o poder aqui. Pra conseguir dois stackers nele. Taca a pallet? Putz, velho. Tinha que ter tacado, mano. Ali eu respeitei, porque não fazia sentido eu rushar aquela pallet. Porque se ele tacasse, ia acabar com o meu poder. Então eu precisaria respeitar a pallet ali. Se eu tivesse fora do poder, aí eu não respeitava, não. Nunca respeitem pallet na vida de vocês. Aqui, clássica, né? A jogadinha do Maw, que você anda de costa pro cara achar que você vai pro outro lado. E não via a sua red light. E aí ele cai no bait. Se você for bem rápido, o cara não consegue pensar tão rápido, mais rápido que você. E aí é GG, velho. Bom, já acabaram outro gerador ali. Complicado essa vida. Essa vida aqui de Legion tá complicada. Ele é realmente um killer difícil de você ganhar com ele. Caso for uma party forte assim, tá ligado? No SWF. Complicado. Dá pra se organizar direitinho. E aí ele sofre, ainda mais se eu tô ouvindo alguém, velho. Vocês também estão? Eu tô, velho. Eu tô louco. Posso estar. Ah, que eu já ouvi gerador onde não tinha, né? Já ouvi gente fazendo gerador. Nem tinha ninguém fazendo gerador, velho. Agora eu não duvido de imaginar. Deve ter gente fazendo gerador aqui agora. Salvaram ele. Ninguém aqui. Eu ouvi de novo. Por que que eu tô ouvindo gente fazendo aquele gerador? Tem um fantasma, faz. Tô vendo... Ah, tá vendo. Foi naquele gancho que eu enganchei. Ele nem lembrava, velho. Tá, vamos na Feng Min. Vamos na Mengfin. Mengfin. Ah, mentira. Mentira que ela pulou. Ok. Só que ela tem life, né? Então isso salvou ela um pouquinho, mas por pouco tempo. Por isso que eu não acho que o life seja um perk de exaustão tão bom. É interessante. Mas não é tão bom, tá ligado? Vamos pular aqui. Vocês tão vendo que com o Legion, velho. Você às vezes não tem muito o que fazer, tá ligado? Porque ele é um killerzinho que... Que é M1, tá ligado? Tem o M2 dele, mas pra derrubar é só o M1. Killer aqui pra derrubar é só o M1. Fica bem complicado. Ela vai ter que tacar agora, senão ela vai cair. Ok. Ok. Eu aceito, eu aceito. Eu aceitei totalmente. Ela jogou muito bem agora, inclusive. Agora ela vai ter que tacar. Beleza. Vamos quebrar aqui. Jogou muito bem ela agora, dando a voltinha por lá. Mas... Tem gente que geralmente... Ah, aqui ela morre. É só beitar. Aqui é bem fácil de beitar. Ah, ela voltou pra cá. Beleza. Vamos ver se ela vai ficar me olhando. Se ela ficar me olhando, ó. Eu vou fingir que eu vou pra cá. E pronto. Beleza. É só ver se ela tá te olhando. Só eu estiver te olhando nessa hora, quer dizer que ele não vai pular a janela. Caso você dê o bait. Nossa, quase que tu salva ela, hein, mano. Eu muito quase, hein. Pra onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Tá, veio pra cá. Beleza. Vamos ver se ele vai pular a janela. Se ele vai pra porta. Ele foi pra porta. Geralmente pulou a janela. Por isso que eu fico meio bugado, às vezes. Bom, aqui eu tô com o Spirit Fury. Beleza, beleza. Joguei muito bem agora. E aqui ele cai. Beleza. Consegui uma kill rápida. Essa kill foi bem importante. Kill não, né? Não sei se ele morre. Se ele morrer esse aí, pode ser que eu ganhasse a partida tranquilo. Mas se ele não morrer, vai ficar muito apertado pra mim. Já tá muito apertado pra mim. Porque falta um gerador, velho. Ah, ele morre. Beleza, beleza. Tá bem menos apertado, então. Vou ver se eu já consigo achar alguém por aqui. Correndo pra cá. Meu Deus. Oh, meu Deus. Mano. Oh, meu Deus, mano. Oh, meu Deus, mano. Agora a gente vai ter que fazer o relug. Meu Deus, eu concentrei muito agora. Agora a gente vai ter que fazer o relug. Ok, ela pulou aqui. Caralho, ela jogou muito bem agora. Ela jogou muito bem agora, sério. Jogou muito bem. Parabéns, amiguinha. Parabéns. Caí mesmo, caí mesmo. Ok, consegui bater nela. Pena aquela obsessão, né? Então... Então, né? Ali eu tive que arriscar o hit, porque se ela realmente pulasse... Xa, era pra mim, tá ligado? Dead hard, óbvio. Beleza. Vou me enganchar aqui, então. Aqui é a última dela. Acabou que eu perdi minhas stacks com ela, né? Mas é a vida. A vida tem nessa. Agora eles vão... Ele healou a fangmin e agora eles vão lá acabar o gerador, porque dois passos eles acabam. Beleza. Bom, vamos ver se eu consigo levar pelo menos três nessa vida, né? Gente aqui também, olha. Ele voltou pra cá, será? Meu Deus, os geradores estão quase acabando. Eles não vieram pra cá. Meu Deus, agora ferrou. Não sei o que eu faço. Agora eu não sei o que eu faço na minha vida. O que é isso, velho? Eu vou ficar patrulhando esses dois aqui, mano. Se ele for pra aquele outro lá, seria inteligente. Mas eu vou ficar por aqui agora, velho. Na moral. Se eu achar alguém, praticamente essa pessoa já tá morta. Bom, ninguém aqui. Pelo menos eles estão bem perto dos geradores, né? Agora vai ser complicated mesmo. Vai ser complicated, peraí. Vou usar só uma checadinha ali, né? Tá, eles estão se healando. Estão se... Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Vamos tentar achar ela agora. Ela tá num lugar lá que dane-se. Então vamos vir atrás dele. Ahn... Ela tá indo pra onde? Ela tá indo acabar o gerador, né? Ok. Bati nele de segunda vez só pro... Ponto mesmo, porque agora eu não ganho stack nem nada. Bom, provavelmente ela vai acabar o gerador. Não tem muito o que fazer a respeito disso. Agora eu perdi a visão, velho. Perdi o cara. Dei até de cara na parede aqui, velho. Vamos dar a volta aqui. Meu Deus. Aí. Tá. Vamos pegar ele aqui então. E vamos tentar direto nela. Ela vai acabar o gerador em 5. 4, 3, 2, 1. Quase, velho. Tá bom? Mas ela vai acabar. Viu? Bom, ela acabando o gerador. Não vai acontecer nada. Porque se eu vê-la, acabou a partida pra ela. Acabou a partida pra todo mundo. Vamos ver se eu consigo achar ela. Vamos ver se ela entrou no armário. Vamos ver se ela veio pra lá. Cheguei ela. Pronto. GG. Ela só vai conseguir fugir se ela tiver uma chave agora. Ou se o cara se matar, tá ligado? Se o cara não se matar, GG pra ela. Ela não tem chave. Então, praticamente ela tá morta aqui. Até porque a parte da attack já foi gasta. Ela tem life. Eu vou tentar bater muito rápido, mas não deu tempo. Ah, mandou bem, mandou bem. Pena que o cara não se mata. Pena pra ela, né? Porque pra mim é bom. Aqui eu não chego. É só dar a volta por aqui, ó. Nessa T-Wall você... Ih, aí travou. Aí travou o que sabe. Bom, beleza. Tá aí, ó. Consegui as 4 killzinhas ali. Fechou, mano. Nossa, foi uma partida muito apertada. Você tá maluco, velho. É muito tenso conseguir ganhar assim, mano. Sem arruinar porque ele é fraco. É realmente bem complicado. Mas dá pra vencer. Vocês viram que dá pra vencer. Se você jogar direitinho. Olha, a Red tava aqui, ó. Vamos até dar uma fechadinha pra ganhar mais pontos. Então tá aí, ó. 4 kills com o Legion. Foi uma ótima partida. Uma partida muito apertada. Meu Deus do céu. Então tá aí, galera. A partidinha com o Legion. Finalmente, ó. Finalmente trouxe o Legionzinho. Eu vi que você lá no meu especial de 10K. Que eu falei, né. Fiz um post lá sobre o especial de 10K. E vocês estavam pedindo muito o Legion. Mas a Nurse ganhou. A maioria aqui é a Nurse. Mas tinha muito, mas muito pedido de Legion. Não vai aparecer no meu especial. Mas tá aí o videozinho com ele. Antes do meu especial. Acredito que esse vídeo saia antes do meu especial de 10K. Mas então é isso, galera. Espero ver se vocês tenham gostado. Me diz qual é o que vocês querem aí. Bota nos comentários qual é o que vocês querem. Quero saber a preferência de vocês, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixe em um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho